Olá, pessoal! Você deve ter acompanhado a última participação do menino Ryuji no programa Caldeirão do Rookie. Impressionado com a velocidade de raciocínio do menino, o apresentador convidou o pequeno prodígio para mais uma rodada de cálculos mentais, agora à distância, e aplicou exercícios muito mais difíceis que os feitos no quadro Pequenos Gênios. Para você que é um entusiasta do Soroban, eu trago nesse vídeo os exercícios resolvidos no ábaco japonês para que você possa acompanhar e praticar aí na sua casa. Agora é a sua vez! Pegue o seu Soroban e acompanhe a resolução dos exercícios. Bora pro vídeo! 78 vezes 46 Pessoal, nessa multiplicação não se faz por 78, mas sim por 77, porque é uma multiplicação multifatorial. E nesse caso, um dos fatores já está colocado lá. Os demais fatores vão apenas se sobrepondo. Acesse aos nossos vídeos de multiplicação e de potenciação. 3.588 mais 2.244 Nesse caso, uma soma em que basta alinhar unidade de milhar, centena, dezena e unidade. 5.832 dividido por 81 Nesse caso, verifica-se se os primeiros números, os primeiros algarismos do dividendo, conseguem ser divididos pelo divisor. Se não der, aumenta-se um algarismo. E então vai se subtraindo. Também temos vídeos de divisão. Assista no canal! 72 mais 58 130 vezes 43 Da mesma maneira que na outra multiplicação, essa é uma multiplicação multifatorial, portanto, vai se multiplicar não por 43, mas por 42. 5.590 menos 4.482 5.590 menos 4.482 Da mesma maneira, vai se subtraindo da unidade de milhar, da centena, da dezena e da unidade, sempre da esquerda para a direita. Também temos vídeos aí de subtração. 1.108 menos 693 415 vezes 285 Também uma multiplicação multifatorial, em que os fatores vão se sobrepondo, portanto, não se multiplica por 285, mas sim 284, que um dos fatores já está colocado. E o primeiro dos números da multiplicação colocado, 3 casinhas à esquerda do número que está se multiplicando, como você observa aí. E aí Legenda por Sônia Ruberti 118.275 mais 107.623 Nesse caso, vai se alinhando todas as classes e todas as ordens. Unidades, dezenas, centenas, unidade de milhares e assim por diante. 225.898 dividido por 631. Nesse caso, precisa-se analisar se os primeiros números são divisíveis, se não se aumenta uma casinha. A direita, o dividendo e à esquerda, o divisor. O quociente vai no centro, começando número a número. E esses números vão sendo subtraídos. 358 mais raiz. Aqui, precisou-se fazer duas contas. Primeiro, a raiz quadrada. Em seguida, fazer a soma. Então, se posicionou o número 1369 à direita. Dele, foi tirada a raiz quadrada. E o resultado dessa raiz quadrada foi somado ao 358. Temos vídeo no canal também sobre raiz quadrada. Assista aí. E aí E aí E aí E agora, vamos fazer o valor final dessa subtração, dessa sequência de subtração, a gente vai adicionar 1 e multiplicar por 5, mas como é fatorial, a gente multiplica por 4. Então, adiciona-se 1 e multiplica-se por 4. Seria 5, mas na fatorial é 4. Agora, o resultado 37, o resultado da raiz de 1.369, é somado a 358. E aí, então, chegamos a 395. Posicionamos o 395 à direita para termos mais espaço para fazer as contas que vão vir. 233 vezes 24, na fatorial, 23. 233. 254. 254. 254. 268. 288. 318. 329. 329. 339. 5.592 vezes 421 na fatorial vira 420 Note que é uma multiplicação bem longa. São dois números, um com três algarismos e outro com quatro algarismos, mas o processo é o mesmo. Multiplica-se primeiro um número por todos os outros números que vão sobrepondo aos que já estão colocados. 2.354.232 mais 11.155.005 unidades. Mesmo processo. Alinha-se unidade, dezena, centena, unidade de um milhar e sempre vai somando da esquerda para a direita. 13.509.237 unidades dividido por 8.143. Note que são dois números também com bastante algarismos e precisamos primeiro alinhar o 13.509.237 bem à direita do Soroban por questão questão de espaço mesmo, lição Soroban estreito de 13 hastes apenas, mas no final a gente vai conseguindo fazer. O dividendo à direita, o divisor à esquerda e ao centro vamos colocando o quociente. assista aos nossos vídeos de divisão, começaremos com divisão, com divisões bem simples e vamos aumentando a dificuldade com o passar do tempo e a prática. assista aos nossos vídeos. É preciso ter bastante atenção nesse caso, porque como são muitos algarismos, a possibilidade da gente se confundir também é bastante grande. E ao final chegamos ao resultado de 1659. É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber as notificações, de deixar o seu like no vídeo e também deixar suas dúvidas aí nos comentários. A gente está aqui para atender vocês. É isso aí e até a próxima!